E aí galera, beleza? Boa tarde! A gente aqui da Upmoto vai mostrar pra vocês hoje o LS2, a versão OF559. É o capacete aberto mais vendido da LS2 aí no mundo inteiro, galera. Gente, deixa um like aí pra ajudar a gente na página, tá bom? Se inscreve no nosso canal no YouTube aí. Quer conhecer algum capacete? Deixe aí nos comentários qual capacete, que cor. A gente faz um videozinho pra vocês, um review. Pneu também, se vocês quiserem saber de pneu, jaqueta, luva, bota, qualquer coisa, beleza? Então tá bom galera, um abração. Quem quiser vir ver aqui o capacete, a gente tá na Avenida Paulista, 575, sala 213, esquina com a Brigadeiro. Tá? No segundo andar. A gente fica das 9 às 19, tá bom? E o nosso WhatsApp é 011-9806-7042. Valeu!